Olá, fique com os destaques desta quarta-feira. O FJF anuncia novo plano diretor para orientar a organização territorial da Universidade. O último documento do tipo foi elaborado pela instituição há 18 anos, medida considerada fundamental para guiar ações de desenvolvimento. Nova CNH começa a ser emitida em juiz de fora. Novo documento permite o uso do nome social e de filiação afetiva, caso seja de vontade do condutor. Em menos de uma semana após marcar o gol, que deu o título da Liga dos Campeões ao Real Madrid, o atacante Vinícius Júnior teve um projeto social inaugurado em Rio Preto. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto Vini Júnior e a Escola Municipal Doutor Afonso Pena Júnior. O filme Jurassic Park ou Domínio, que fecha a segunda trilogia dos Dinossauros, estreia nesta quinta-feira. Para mais informações, acesse nosso site.